Pensou em móveis sob medida? Uma palavra vem à cabeça. Durã, aqui você encontra móveis lindíssimos, de qualidade, durabilidade e uma variedade. Eu estou aqui com o Júnior, que é projetista aqui da Durã, e ele vai contar um pouco pra gente desses projetos realmente que vocês vão até a casa do cliente e fazem, né Júnior? Exatamente. A Durã Móveis é uma das únicas lojas aqui de Joinville que tem esse procedimento, né? A gente pega, vai, recebe uma ligação do cliente, o contato certinho, o endereço, a gente disponibiliza um horário em que ele, a esposa e o esposo estão em casa, né? Aí a gente vai até eles, vamos lá, desenvolvemos o projeto junto com eles, né? Fizemos certinho, se for pedido pra mudar a gente muda, faz o orçamento na hora, forma de pagamento, leva as cores também, a pessoa já escolhe, não precisa vir até na loja se não quiser, né? Se não tem disponibilidade, que a gente sabe que está muito corrido ultimamente. Então a gente tem esse método de trabalho no qual a gente viabiliza de uma forma mais fácil pro cliente. Que bacana, é tudo muito flexível então, né? A gosto do cliente. Se eu tenho um quarto, um banheiro, um espaço, quem sabe é muito pequeno, eu queira mudar, vocês vão ali com o projeto de vocês e modificam conforme o meu gosto, conforme o gosto do cliente. Exatamente, o projeto é sempre exclusivo, né? Não tem, vamos dizer assim, um igual ao outro, né? Então se você for fazer, com certeza não vai ser igual do vizinho, não vai ser igual do amigo, vai ser sempre especificamente pra você. A gente costuma dizer aqui que a gente faz projetos exclusivos, né? Então pra cada um cliente, um projeto diferente. Que bacana, projetos exclusivos, o grande diferencial da Durã. E o interessante também que eu tava vendo aqui na loja, que tem uma variedade imensa aqui na loja da Durã, gente. E também você tem a opção de encomendar, mas também tem muitos móveis à pronta entrega. Exatamente. A parte de sofás, mesas, cadeiras, colchões, também a gente faz sob medida, né? O sofá, a mesa, o colchão. Então, porém, se o cliente quiser levar o que temos aqui, né? A pronta entrega, se tem no tecido que a pessoa, se veio aqui na loja e gostou do tecido, a gente entrega esse dali mesmo. Se quiser mudar, a gente faz a encomenda, pede, enfim, a cor do sofá diferente, 10 centímetros maior, 10 centímetros menor. Então a gente faz de acordo com a necessidade do cliente mesmo. Vai se adequando. Exato. Que bacana. Então, móveis lindos, de qualidade e o melhor de tudo, preço justo, né, Júnior? Exatamente. A Duramóveis, ela tem um dos melhores preços da cidade aqui, sendo que uma das melhores qualidades também, né? Como vocês podem ver, aqui é 100% MDF mesmo. Os sofás são 100% eucalipto tratado. As mesas são de itauari ou de madeira turim, que vem lá do norte do país. Então, não tem nada que pegue cupim ou que vá estragar com o tempo, vamos dizer assim. Então, Júnior, só me esclarece. Eu posso comprar hoje o meu jogo de quarto, o meu jogo de cozinha e começar a pagar só em dezembro? Exatamente. A Duramóveis tem essa opção, né, do primeiro pagamento para 120 dias. E você pode se programar durante esses quatro meses aí para fazer o primeiro pagamento só em dezembro mesmo. Uau, que bacana. Então, passa o endereço para quem ainda não conhece a loja, vir pessoalmente aqui conferir todas essas novidades, esses móveis lindos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito bem. A Duramóveis fica na rua Blumenau, número 735, esquina com a rua Timbó, muito conhecida aqui, uma rua antes da Maxi Collin, muito fácil de achar. Não tem erro. Duramóveis sob medida, com certeza, é aqui.